A magrela não é só pra hobby não, essa turma aí é de profissionais do pedal. A equipe de Goianira é liderada pelo Leandro e conta com mais cinco ciclistas que participam do campeonato goiano de mountain bike. A turma é maior se considerar o número de amadores, chegando a 50 integrantes. Mas ultimamente o medo tem tomado conta dos atletas, porque os acidentes envolvendo ciclistas aumentaram aqui no estado. Eu perdi o Leandro Eterno e há pouco agora a gente perdeu um amigo nosso de Inhumas, que é o Feijão, da mesma forma atropelado no ciclismo. A Suelen é psicóloga e começou no pedal há cerca de um ano. Pedalar já se tornou um hobby. Quando tem tempo, pega a magrela e partiu. O problema é a insegurança. Nós mulheres que pedalamos, a gente tem algumas dificuldades no ciclismo. Tanto a violência, logicamente, que é uma ameaça maior pra gente, que é mulher pedalando, como com a imprudência, né? A falta de respeito, a alta velocidade. Essa aqui é uma das dificuldades que nós ciclistas, que gostamos do esporte, temos. Hoje que é pra praticar nosso esporte. Olha o nível da ciclovia aqui, de trindade e sentido abadia. Olha as condições. E nós não temos um local hoje específico pra gente fazer nosso treino. Então a gente tem que treinar nas rodovias, nos acostamentos, às vezes à noite disputando espaço com carro, com caminhão, com motos. E geralmente em horário de pico. O perigo não para por aí. De acordo com a estatística do Corpo de Bombeiros, de janeiro até agora foram registrados quase mil acidentes envolvendo bicicletas em todo o estado. 251 ocorrências foram de colisões entre carro e bike. E o mais frágil é sempre o ciclista. Os números mostram ainda que foram 521 quedas de bicicleta, 128 batidas moto-bicicleta e 25 colisões bicicleta-objeto fixo. Muitas vezes o pior acontece. No dia 7 de junho, dois ciclistas morreram na BR-060 em Cesarina. Eles estavam no acostamento da rodovia quando um carro atropelou a dupla. As vítimas, Gil Gleide Dias e o amigo dela, Bruno Silva, foram arremessadas para a vegetação e morreram no local. Lucas disputa competições na categoria sub-23. Ele disse que precisa de vias apropriadas para os treinos no dia a dia. Mas anda disputando espaço só com motos, carros e caminhões. Eu e meu parceiro estava treinando e chegando lá a gente foi fechado por um motorista, porque infelizmente a gente era obrigado a andar no meio da cidade, no meio da pista. E esse motorista partiu para cima da gente com bastante ignorância, com xingamentos e coisas do tipo, se utilizando do argumento de que bicicleta não deveria estar ali, que a gente não é considerado um veículo e por isso a gente não deve ser respeitado.